e que foram ocorrer atrás de um sonho e eu tenho que lembrar que eu escrevi qualquer coisa sobre esse sonho que é essa miudagem já faz 40 anos que isso aconteceu e foi a única coisa que me chamei é que eu não consigo acampar ao pé do mar como era antigamente para cá onde dá-me o sol eu fico todas as tardes a ver se ele se vai embora e madrinha está confiado às memórias de outrora em que levantamos tempos sopramos canções de guerra semeamos nesta terra com os sonhos que ainda agora parecem sonhar de novo sabes tu sabes como se arma o coração agarramos uma vida desatamos a paixão oh, sabes tu sabes os sonhos na ponta da solidão como se arma o coração agarramos uma vida agarramos uma vida desatamos a paixão oh, sabes oh, sabes tu sabes tu sabes na ponta da solidão oh, sabes tu sabes como se arma o coração agarramos uma vida desatamos a paixão oh, sabes tu sabes na ponta da solidão na ponta da solidão sabes tu sabes na ponta da solidão amém 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 amém